Deus! Quanto tempo, meu Pai do Céu! Quanto tempo! Que saudade de vocês, né? Nossa, gente! Tá um calorão aqui! Imagina eu com essa roupa! Papai do Céu, dá-me força! É... Boa noite pra vocês, a paz do Senhor! Aí, já começou essa claridade ruim, né? Mas nós vamos dando um jeito aqui, tá? Vamos dando um jeito aqui e, às vezes, vai ficando bom! Paz do Senhor pra todos! Sejam todos bem-vindos! Os novatos que estão chegando aí no nosso canal, né? A gente tem conversado bastante com pessoas novas ali nos comentários, né? Eu tenho respondido bastante! Muito obrigada a vocês, novatos, que estão chegando aí no nosso canal! E já vi aqui na mensagem que tem alguns aqui já, hein? Deus abençoe a cada um de vocês, tá? E eu fico feliz de saber que vocês estão aí nos assistindo, tá? Uma boa noite pro irmão Luiz Cláudio também, que acabou de chegar, que eu vi aí no comentário, né? Deus abençoe vocês todos aí que estão chegando! E olha lá, meu povo! Vai colocando aí da cidade que vocês estão falando! Estado, só pra gente conhecer, assim, quais os lugares que a gente tá aí, que tá chegando a live, tá? E também quero pedir pra vocês estarem compartilhando essa live pra estar ajudando a gente a alcançar mais pessoas pra se beneficiar aqui da nossa aula de hoje, eu diria uma aula, né? Que a gente vai falar aqui sobre a fermentação natural, pra vocês que é novato, pra estar conhecendo um pouco do nosso trabalho E pra quem já conhece nós, pra ter mais um pouco, às vezes, de experiência Ou uma dica a mais, né? Que nem muitos têm comentado, né? Que graças a Deus, os nossos vídeos têm trazido muitas dicas, assim, diferentes E que as pessoas que já sabem lidar com a fermentação natural Tenham adquirido também um pouco mais de conhecimento pra elas aí, tá? Principalmente pra quem tá mexendo aí com... fazer pão pra vender, né? Olha os meus pães aqui na mesa Até deixei uns aqui, pra vocês ver o tamanho que eu faço os meus pães, ó Deixei uns dois e meio aqui, né? Porque é o que tem pra hoje, como eu disse Mas compartilha aí! É só escrever aqui embaixo, compartilhei no Facebook Compartilhei lá no Estátuo, né? Aonde você estiver compartilhado, vocês comentam aqui pra gente estar lendo Tá bom? E não esquece do joinha, gente É só clicar aqui, ó No gostei aqui embaixo Você já vai estar ajudando a nossa live aqui hoje Vai estar contribuindo a manter a nossa live ativa Tá bem? Muito obrigada mesmo Eu tô feliz, porque, olha Fazia tempo que eu não fazia live mais, né? Vocês sabem que eu tava criando jeito pra entrar, na verdade Porque começou a aula da minha princesinha Aí você quer organizar as coisas, né? E daí, hoje deu pra nós entrar aqui, tá? Então, nós vai falar algumas coisas aqui Que pode ser útil pra vocês Novato, principalmente, que tá chegando E comente aqui pra mim saber de onde você tá falando Tá bom? Quero saber Aqui tem gente que ainda deixa uns comentários Irmã Lenícia Eu sou de Cuiabá Irmã Lenícia Eu sou da Bahia Sou da Paraíba Nossa, eu fico feliz Quando eu vou lá no comentário dos vídeos E leio de onde você é Tá? E também, quem quiser Deixar aí as suas perguntas Suas dúvidas Pra quem já tá acompanhando E chegou agora também Se tiver alguma dúvida Pergunta que a gente responde também Tá? Mas a gente vai falar um pouco aqui pra vocês Sobre a fermentação, assim Pra quem tá chegando agora Pra ter um pouco do conhecimento O que que é um pão Feito com a fermentação natural Pra que que serve uma fermentação natural É... Que benefício que eu vou ter pra mim A partir do momento que eu queira fazer um pão Com fermentação natural Então a gente vai falar um pouco, tá? Vamos falar primeiro pra que que ela serve Pra depois a gente dar continuidade De mais alguns assuntos Então, assim, ó A fermentação natural Por que que ela é bom pra gente, né? Pra saúde nossa Quando eu falo, assim, pra O benefício seu Da sua família E dos seus clientes Você vai tá adquirindo isso Né? A partir do momento que você inicia A fabricar pães Com fermentação natural Ou seja, qualquer tipo de pão Quando eu falo Qualquer tipo de pão, gente É aquele pão que você passa Numa padaria Numa confeitaria E você fala Que pão gostoso Mas eu não posso comer Né? Aí você fica na vontade? Não Hoje você não fica mais na vontade Porque hoje a fermentação natural Tudo que você faz com ela Além de você trazer benefício Pra você Você não vai ter mais aquele receio Ai, se eu comer um pão Eu vou sentir dor no estômago Se eu comer aquele pão Vai me dar azia Vai me dar queimação Vai estufar meu estômago Isso não vai acontecer mais com você Por isso, então, é muito importante Você Iniciar É a fermentação natural Na sua casa Passar a comer Né? As massas Que é feito na panificação Que a gente fala Massa é pão Mas tem Quando a gente fala em massa A gente pode pensar em macarrão Essas coisas Até pediram Pra mim fazer um macarrão aqui Com essa massa Mas a gente vai ver O que a gente pode fazer Tá? Mas quando a gente fala massa É os pães Né? Torta Bolo Cuca Cuca pão Cuca bolo Bolo Mesmo feito com fermento de litro É... Salgado Tanto doce Quanto de sal Tá? A gente tem tudo isso Aqui no canal Feito com a fermentação natural Porque tudo que eu queira Experimentar De massa Na panificação Que eu falo Quando você encontra em padaria Confeitaria Eu posso comer Eu não vou mais passar mal Né? Eu não vou mais sentir Essas dores Que às vezes a pessoa Tem gente que fala assim Ah, irmã Lenícia Eu não posso comer pão Aí eu já pergunto Você não pode comer pão? Porque você é alérgico A glúten Ou por quê? Aí a pessoa fala Não, quando eu como Eu sinto muita dor de estômago Me dá azia Me dá estufamento É... Me dá queimação no estômago Então teu problema acabou Minha querida Né? Então seu problema acabou Porque você pode comer pão Você não pode É consumir alimento Com fermentos industrializados Né? Aí é diferente Agora se a pessoa tem É... Ela é alérgica A glúten Ela não pode comer A farinha branca Na verdade Né? Daí ela vai ter que consumir Outros tipos de pães Mas pra quem Aí só não comia por esse motivo Já não vai mais ficar Com essa vontade de comer pão E não poder comer por causa disso Né? Então você pode passar a usar aí A fermentação natural Que você vai ter esse benefício Principalmente Pra quem tem aí Ó Diabete Né? É... Quem tem tireoides É... Quem tem aquele Inchaço Que é problema no rim Né? Que tem aquele Tem aquelas pessoas Que tem problema Que eu tive uma colega Que ela tinha Né? Tinha mês Que ela tava toda inchada A gente pensava Que ela tinha engordado Mas eu sabia Que não era Tanto é que ela fazia Imodiálise, né? Mas nesse tempo Nessa época Eu não tinha Esse dom que Deus me deu Depois não, tá? Então assim Todos esses tipos De problema de saúde Se você tem Você passando a consumir O pão Com a fermentação natural Qualquer pão Que você quiser Tanto doce Adocicado De sal Feito na fermentação natural Essas... Essas... É... Enfermidades Vocês vai ter ela Com baixa, né? Caloria Baixa Eu não sei como é que fala Na diabetes lá Mas as pessoas Que tem consumido pão E que é Seguidores aqui do canal Elas tem dado Testemunhos No privado Pra gente E é muito lindo Ouvir o testemunho Delas, né? Eu falo testemunho Porque tudo que eu conto Aquilo que foi bom Pra mim Eu quero contar Pras pessoas É um testemunho Eu quero falar Que foi bom pra mim Então elas Falam que Que a partir do momento Que elas começaram A consumir O pão feito Com a fermentação natural Teve uma que falou Com o marido dela Mesmo, gente Abaixou A diabetes dele Bastante Porque O benefício do fermento É que faz isso Faz bem pra saúde Da pessoa Né? Pessoas que tem problema No rim mesmo Que é Que é inchaço Passa a consumir Porque as vezes A pessoa acha Que o problema Tá só no rim É porque o rim Não trabalha direito É que daí eu tenho Que fazer imodiados Mas também As vezes É no que ela Tá consumindo Como alimento Que é As vezes As massas Feito com Fermento industrializado Então A gente tem recebido Muito testemunho Baseado Na fermentação De litro A partir do momento Que elas começaram A consumir Os pães Feitos aqui no canal Graças a Deus Elas tem tido Muito benefício Pra saúde delas E a gente quer Que vocês também Aí do outro lado Que tá nos assistindo Também tenha Né? Quero agradecer novamente Você que tá chegando aí Deixa aí o seu nome Tá? A cidade Ou o estado Onde você tá falando Que o irmão O irmão Luiz Cláudio Vai estar aí Me ajudando, né? Luiz Cláudio Coprodutor Vai estar ajudando vocês A responder alguma coisa Aí Eu quero não responder Eu vejo aqui E eu respondo vocês também Gente Não esquece do joinha Aqui, ó Deixa eu ver se eu não perco rumo Aqui mesmo Aqui embaixo Tem gostei Clica no gostei Primeiro você vai num X Tem um X aqui do lado direito Tá? Tem um X aqui Você vai clicar nele Aí vai aparecer o gostei Você vai clicar no gostei Aí você vai compartilhar também Vai aparecer as redes sociais Logo abaixo Pra você tá compartilhando Pra ajudar a nossa irmã Lenícia Aqui que a gente precisa Da ajuda de vocês, né? Pra tá com o canal Ativo O canal em pé Que eu falo Trazendo mais receita Pra vocês, tá? E aí vocês Clica no chat novamente Aqui no meinho E volta a conversar Aqui com a gente Tá? Deixa eu tomar um golinho d'água Tá bastante quente aqui E essa roupa aqui então, né? A gente inventou de arrumar essa roupa Mas assim É pra ficar mais apresentado pra vocês, né? Fica mais bonito, não é mesmo? Fica mais bonito Eu gostei O dia que essa roupa chegou aqui Eu vesti ela E comecei a tirar umas fotos Depois eu fui ver as fotos Vai pra você ver Como é que é as coisas E aí que eu comecei a ver a foto Eu senti algo assim Muito lindo de Deus Na minha vida Eu não sei nem explicar pra vocês Ela pode ser quente Mas ela me traz assim Muita segurança Pra mim passar pra vocês Deus sabe todas as coisas, né? E a gente vai falar pra vocês, gente Do nosso ebook, tá? A gente vai falar um pouquinho O que contém aqui no nosso ebook Pra que vocês é Entenda Pra não achar assim Ah, mas pra que que eu Que eu quero um curso desse, né? Então a gente vai explicar pra vocês Detalhadamente Tem novidade do nosso ebook, tá? Então a gente vai passar Tudo certinho aqui pra vocês Tá? Espera aí só um minutinho A gente vai passar aqui pra vocês O que que contém dentro do nosso ebook, tá? Aqui no nosso ebook, gente, ó Olha que lindo que é Tá? Daqui a pouco vai estar sendo Disponibilizado aí o link Pra quem quiser entrar lá Pra conhecer a nossa plataforma Na Hotmart Vai lá, gente Mesmo que vocês não queiram comprar Sério, tá? A gente não tá aqui Querendo vender pra ganhar, não Ai, porque... Não Que nem eu falo com o irmão Luiz Craude Aquilo que Deus Der pra mim É porque eu mereço Se ele não me der Ele vai continuar sendo Deus na minha vida Sempre, né? Agora o que eu peço pra vocês A hora que o link for disponibilizado aí Clica nem que seja pra vocês Conhecer a plataforma lá Vai lá, tá lindo Vocês veem Roda pra cima Roda pra baixo Vai do lado Vai do outro lado Vai lá e conheça, tá? Gostou? Fica Não gostou? Sai Não vai tirar nem um centavo Do sei lá olhar, tá? Vocês podem ir lá tranquilo E tá lá vendo como é que tá lindo, né? Quando você chega lá A plataforma lá Então aqui no nosso ebook, gente Contém Mais de 50 receitas Sequência Uma atrás da outra Mas são todas separadas, tá? São receitas de sal Tudo Um sequência atrás do outro Depois tem a receita com massas adocicadas Aí tem a receita com massas doces Tem a receita com massa pra salgado Pra vocês estarem vendendo, tá? Porque às vezes Outra coisa, gente Que eu não tinha lembrado aqui Mas vou dizer Às vezes a pessoa fala assim pra você Ah, eu queria um salgado Mas eu não quero frito Eu não quero salgado frito Porque o óleo me faz mal Quando eu como algo frito Me dá dor no estômago Porque também a fritura faz mal Não é só A fermentação industrial Não, né? Industrializada não Aí você fala Não, mas eu tenho a opção De te vender salgados Além de ser feito Com a fermentação natural Que não vai te causar Nenhum tipo de incômodo Ao seu estômago E ainda vai te dar Um benefício Pra sua saúde Eu também vendo salgado Assado Tudo feito na fermentação natural Então você vai estar oferecendo Seja pra sua família Parentes, né? E clientes Que eu falo Aquelas pessoas Que vão passar a comprar de você Aí você vai estar Tendo essa opção também De estar oferecendo salgados Com vários tipos de recheio Assado Tá? Então aqui nesse book Contém massas De pães Vários tipos de pães Na massa salgada Massa doce Adocicada E também massa para salgado E também temos aqui Receitas de Como você utilizar o seu fermento Com fermentações Porque às vezes você fala Ah, eu quero comer pão de batatinha Você não precisa ter seu fermento De batatinha Você vai fazer A sua fermentação Com este Fermento de litro Que eu vou pegar agora Pra você estar conhecendo Como que ele é Às vezes eu fico falando dele Que mais cadê ele? Ele tinha que estar aqui na mesa Né, irmã Lenice? Não, ele tá na geladeira Porque o lugar dele É na geladeira, viu? O lugar do fermento natural Que você A partir de hoje For fabricar For fazer aí O lugar dele Depois Do resultado dele Finalizado Ele vai pra geladeira Então eu vou tirar aqui Pra vocês conhecerem Pessoalmente aqui Nem que seja por live mesmo Tá? Vamos pegar aqui Então A fermentação natural Que a gente fala É esse aqui Que vocês vão produzir Na casa de vocês E nunca mais Vocês vão comprar fermento Nunca mais na vida Você vai falar Ai, me dá um real Quer dizer Não é nem mais um real Né, gente? Fermento também Pra quem comprava Não tá barato Então você vai ter No seu ebook Todos esses benefícios Pra vocês, tá? Mais de 50 receitas No nosso ebook Tá? Você também vai ter lá É... Videoaulas São videoaulas Ensinando o próprio fermento Tá? Você não... Não fica sozinho Nesse curso Porque a partir do momento Que você adquire ele Você vai... Vai ter lá as aulas Pra você Estar aprendendo Fazer o fermento No passo a passo Com aulas Né? Vai estar lá aprendendo Também o seu pão No passo a passo A gente também tem aula lá Ensinando você A cilindrar seu pão Temos aulas também Lá na nossa plataforma É... Ensinando Várias... Modelagem de pães Pra você Tá fazendo Temos também lá É... Aulas de Fermentação Eu explico pra vocês O que é uma fermentação De batatinha O que é uma fermentação Com leite azedo O que é um fermento Reformado E fermentado Né? Já tem várias aulas lá Que vai estar te ajudando Você entrou lá Adquiriu Você vai estar tendo Essas aulas aí Dentro desse Desse ebook aqui também E você também Vai estar fazendo parte De um grupo de mentoria Exclusivo Pra aluno Tá? A partir do momento Que você adquire Você vai fazer parte Desse grupo Que é um grupo fechado Somente pra aluno Onde temos aula A cada 15 dias Ao vivo Eu Né? Ali dando assistência Pra vocês E a gente vê O aluno O aluno que quiser aparecer Aparece O aluno que não quiser aparecer Mas a gente tem Um grupo Também exclusivo Incluído no ebook Pra vocês aí No Telegram Tá? E também Temos lá também O ebook De vendas Que é onde Além de você aprender A fazer o fermento Os seus pães Né? Além de ter Esse grupo De mentoria Fechado Que é só pra alunos Que adquirem o ebook Você também tem Um ebook De vendas Aonde Além de produzir Seu pão A gente Dá ali A aula pra vocês Está vendendo Seu pão Que local Que você vai vender Como que você faz Pra adquirir um local Né? O estabelecimento Tudo isso A gente passa lá Pra vocês Vestimenta Higiene Tudo isso Gente Vocês tem Um pacote Completo Viu? Eu falo pacote Porque é uma coisa Completa Que a gente Não está aqui Só oferecendo Um ebook Ai você compra E se vira Fazer sozinho Não Palavrinha Né irmão Prado Bônus Né? Pra você Estar adquirindo Um bônus De desconto Você vai Digitar Uma palavrinha Que está sendo Colocado Aqui no comentário Vai lá Na plataforma Faz uma visita E depois Você volta Aqui Tá bom? Eu vou ler Alguns comentários Aqui Pra que as pessoas Falar Ai Mas a Inícia Não leu Meu comentário E eu gosto Muito de ler Comentário Porque eu gosto De estar ajudando Vamos ver aqui Ó gente O cupom De desconto Vocês vão ter Que digitar Uma palavrinha Quando chegar lá Tá? Clica nesse link Aí que Luiz Craude Coprodutor Digital Está colocando É que nem eu falei Clica sem Compromisso Pode clicar aí Vai lá Vê o painel Depois você Volta aqui Se você Gostar Lá E for Comprar o ebook Pra você Estar adquirindo Esse curso Completo Na sua casa Lembrando que Pra quem Tá desempregado Gente É uma boa Oportunidade De você Estar adquirindo O ebook Pra você Estar vendendo Seus pães Por que? Eu vou falar Um pão Desse aqui Ó De um quilo Né? Um pão Desse aqui De um quilo Por ser feito Na fermentação Natural Você vai Basear Um pão Vendido aí Na sua cidade Vamos supor Que você vai lá Na padaria E vê o preço De um pão Lá Eu não sei Quantas gramas É Mas eu vou Falar Do pão De um quilo Ou se for Que você Chega lá O pão Tá Oito reais Na padaria Esse pão Aqui Você vai Passar A vender Ele a dezesseis reais Por ser Um pão De fermentação Natural E por conter Os benefícios Que ele tem E por ser De uma fermentação Longa Né? Não vai causar Causar mal Pra pessoa Que for Adquirir o seu pão E sem contar Que você tem Um lucro De mais de Cem por cento Em cima dele Então vale a pena Pra você Que tá aí Desempregado Às vezes Que é uma ideia Pra começar Um negócio Pra tá vendendo Em casa mesmo Né? Às vezes Não quer sair Vender na rua Coloca uma praquinha Na frente do seu portão E comece Um bom negócio É uma oportunidade Muito boa De você estar Adquirindo Esse ebook Porque Ele é um ebook Completo Porque a gente Ensina até Como você vender Esse pão Aonde você vai vender O valor Lá na nossa aula Gente É muito interessante Porque as pessoas Além de participar Elas tiram as dúvidas Né? Irmã Linice Quanto que eu posso vender Porque eu usei Farinha Eu usei leite Eu usei margarina Eu usei óleo Ou usou lá Uma coalhada Ou usou um tipo De chocolate Um tipo de De farinha integral Um tipo de sementes Integrais Que é É... Como é que fala? Granola Tudo isso A gente tira a dúvida Das pessoas lá É... Através da Da mentoria Né? Que é uma aula Que é feita a cada 15 dias Então você não tá sozinha Nesse negócio Como diz, né? Então adquira aí Clica no link aí E... E vai lá E digita a palavra Eu quero tudo junto Letra maiúscula Viu? Assim que você entrar lá Vai pedir A palavrinha chave E você vai digitar Eu quero tudo junto Com letra maiúscula Aí você vai lá E entra Vem Tá bom? Sem compromisso E se Deus tocar No seu coração Você compra Gente 40... Acabei de receber Uma mensagem aqui 40% De desconto Do preço Que já estava Congelado Baratinho Entra lá E adquira O seu ebook E aproveita Né? Faça um bom negócio Porque Daí Quando a gente Sai Aqui Do tempo Gente Que é Definido Pra ficar Esse Esse cupom lá Ele volta O preço normal Dele Tá? Então adquira Hoje ainda Aí pra você Ah Diz que a letra Pode ser minúscula Também Viu? Cabei de receber Informação Aqui do coprodutor Que pode escrever Do jeito que vocês quiserem Lá Desde que seja Tudo junto Eu Quero Tá? É que apareceu Maiúsculo Eu passei Aquilo que eu vi Né? Olha que canequinha Bonita Né gente? Combina Né? Ai que maravilha Tô tomando água Da torneira Porque Além de tá calor Se tomar água gelada Não faz bem Pra garganta Né? Ó Deixa eu mostrar Aqui uma página Do nosso ebook Aqui Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Tá? Deixa eu achar aqui A gente vai mostrar Um pouco Pros novatos Que tá chegando Aí agora Olha aqui Ó Esse aqui é um dos pães Que estão lá no ebook Tá? Tem o pão de Pão italiano Gente De alho torrado Que é uma delícia Olha São várias receitas Na verdade São mais de 50 Receitas Dentro desse ebook E ainda tem Mais receitas Que não faz Far da fermentação Que é uma receita De brinde Que a gente Colocou aqui Pra você tá fazendo No dia a dia Da sua casa Sabe aquela receita Você fala Ai eu queria uma coisa Bem rapidinha Pronto Tá aqui dentro Também Tá? É só entrar lá Você vai estar adquirindo Aí um ebook Olha Compré Tá vendo? Ó Tá bom? Eu vou ler Algumas mensagens Aqui Porque já era Pra mim Que tá começando A ler Né gente? E eu tô carregando O celular também Porque olha É Celular ligado Na internet Gasta bastante Bateria Né? Eu vou começar A ler aqui Ó Quem não colocou Ainda De onde tá falando Do estado Que tá falando Com a cidade O nome Coloca aqui Pra gente conhecer Vocês Ou se você Tá por exemplo Ai irmã Lenice Eu tô vindo lá Do Facebook Porque eu compartilhei Lá né gente Irmã Devanil Parece que eu vi A senhora aí Sara Faz favor de compartilhar No Facebook Pra mim lá No da senhora mesmo Porque daí Quem tá no meu Tá no da senhora Vai lá e vê Compartilha pra mim Fazendo um favor aí E quem puder Também gente Compartilhar essa live aí Compartilha pra nos ajudar Tá? Eu vou lendo os nomes Aqui Se tiver algumas perguntas A gente A gente responde A irmã Terezinha dos Santos Tá aqui Irmã Cícera Bezerra A irmã Aparecida Valentino Lucimar EMS Paz do Senhor A todos vocês Irmã Maria Horária da Silva Maria Pereira Franco Maria Aparecida A irmã Leomar Também A paz do Senhor Deus abençoe a todos Com muita saúde E paz Depois das tempestades Estou voltando Que bom né irmã? Ainda não terminei A minha jornada Mas com fé em Deus Brevemente Será concluído Amém né? Torcer pra que tudo Dê certo aí pra senhora Tá bom? Vamos aqui A irmã Marley Deus abençoe Ela tava no Facebook Hoje na nossa live Lá no Face Deus abençoe ela aí A Marina Martins Deus abençoe Marina Muito obrigada Muito obrigada Maria José A irmã Sorília de Oliveira Vanessa Oliveira também Ela é de Marataís Espírito Santo A Vanessa Oliveira Muito obrigada Vanessa A Marina Martins Ela é de Lençóis Paulista São Paulo Já vi falar o nome Dessa cidade Já vi Eduardo Silva Paz do Senhor Ofereço essa live Pra minha esposa Ruth Eita beleza Compartilha com ela Ainda irmão Gostei aqui ó Oferecendo a live Pra esposa dele Um abraço Pra tua esposa Ruth Irmã Ruth Deus abençoe a senhora Aí viu O marido Eduardo da Silva Que chique né gente É eu sou de Gramado Rio Grande do Sul Marley Riz Deve tá gostosa aí né Porque quando a gente Tá com calor Pensa em Rio Grande do Sul Tá fresco É a paz Senhora amada Ana Carlile também Obrigada Irmã Vanessa de Oliveira Nilza Oliveira também Bauro Rueri São Paulo Deus abençoe Irmã Nilza Maria do Carmo Rafael Inácio Boa noite Sônia de Oliveira Boa noite Iporá Goiás Ó gente Vários lugares Do nosso Brasil Que benção não Que coisa boa É Deixa eu ver aqui Lucimar É Irmã eu fiz a quarta reforma Eu fiz a quarta reforma Quatro dias Depois A garrafa ficou dura Ontem Meia noite Eu fiz a reforma E a esponja Mas a garrafa até agora Não ficou dura Eu até guardei a esponja Na geladeira Irmã Lucimar Alguma coisa deu errado Aí minha querida Desde a fabricação Até Essa quarta reforma Da senhora aí Porque ó Da terceira Pra quarta O fermento Está fermentando E se a senhora Encerrando a quarta reforma Já entrou em processo Da esponja E a garrafa E a garrafa Até agora não endureceu Desde ontem Então a senhora vai ter que Vai ter que jogar Essa esponja fora Sinto muito Né E a senhora vai ter que fazer Uma nova reforma aí Porque a garrafa Quando eu termino A quarta reforma Quando eu parto Pra parte do pão O litro fica duro Em seis horas Sete horas No máximo Doze horas Ele está duro Então eu Eu acho que a senhora Não deve É De utilizar mais Essa esponja aí Não Espera essa garrafa Endurecer Vê se não tem Ninguém mexendo nela Não estou dizendo Que estão mexendo Só pra dar uma dica Mas Parte pra próxima Reforma de novo Pra essa garrafa Endurecer Essa era partir Pra fazer pão Partir que eu falo É proceder Pra fazer o pão Irmã Nilce Monteiro Deus abençoe Irmã Nilce Ela é de São Paulo Irmã Nilce Eu só lembro dela Com muita nitidez Das ideias Né Irmã Nilce Deus abençoe Paz do Senhor A Lucimara MS Ela é do Pará Irmão Kral Tá falando que ele é De Salesópolis São Paulo De qual cidade Vocês estão falando Comente aí Ele tá comentando Né Gente O seu vídeo Também está piscando Claudete Mariano É Tá piscando Porque o celular Tem esse problema Né Ah esse celular É bom Compra ele Porque ele é ótimo Ele é ótimo Mas na live De frente Frontal Ele fica essa folia Ó A claridade Diz que ele regula A claridade Mas pra mim Não tá ajudando Em claridade Coisa nenhuma Mas se gravar De costa Ele fica Ó Mas daí Eu não vejo Eu Né Então daí Eu gravo de frente É normal Isso aqui Por causa da claridade Porque Aqui atrás É branco Aí a gente Tá de roupa branca Né Tem que Deixa eu afastar a mão Um pouquinho aqui Vamos ver Aí ó Ele fica piscando mesmo Desse jeito Minha irmã Claudete Pessoal Clica no link Aí ó O irmão Claudete Está disponibilizando O link Tá Clica aí Faz uma visita Lá na plataforma Da Hotmart Veja como tá lindo Lá Tá Sem compromisso Vai lá E se você Pode adquirir O nosso ebook A palavra-chave É A palavra do cupom Lá Pra você ter 40% de desconto Adquirir no ebook Hoje É Eu quero Tudo junto Você pode digitar Tanto maiúsculo Quanto minúsculo Eu quero Tudo junto Sem separar Tá É só clicar nesse link Que foi colocado agora Aí Vai lá e faz uma visita E deixa Deus Tocar no seu coração Pra você ajudar A irmã Lenícia Aqui Adquirindo O nosso ebook Que vai Servir pra você Aí tá Abrindo o seu negócio Né Abrindo Que eu falo Gente Tanto faz em casa Uma porta Um ponto Aonde estiver Numa feira Aonde você for vender O teu pão O importante É que você adquira O ebook Pra que você tenha Todas as receitas Em mão Né São mais de 50 Tipos de pães Ou vários tipos De receita Feito com a fermentação Natural E vai servir Pra você Pra tua saúde E vai agradecer Tá Deixa eu ver O que mais A Rose Rose Rosimota Eu sou de Pereira Barreto De São Paulo Você é top É abençoado Obrigada Irmã Rosimota Deus abençoe Deus abençoe Pelo comentário Viu Eu agradeço muito Muito obrigada Bom gente A gente vai falar Aqui o valor De quanto que tá Porque Como esse preço Fica na plataforma Eu não tenho Assim Acesso de ficar Mexendo Porque eu não gosto É uma coisa Do irmão Do irmão Luiz Cláudia Com o produtor Ele que produz Né Então ó Tá aqui ó O valor Hoje está lá R$197 Com 40% De desconto Você digitando A palavrinha Eu quero Tudo junto Tá Você vai ter um desconto Aí de R$78,80 Então você olha Quase um bujão de gás Hein Você vai pagar Hoje por valor De R$118,20 Então não perca Porque esse valor Já chegou quase A R$200,00 Tá Então não perca Tempo aí E adquira Por esse preço Que tá Tá com preço Baratinho Pra vocês Tá Deixa eu continuar Lendo aqui embaixo A irmã Geise Miquelete Ela estava hoje Na live do Facebook Obrigada Irmã Geise Ela é de Nova Veneza Goiás Mais uma de Goiás Aqui ó A irmã Raquel Gomes Também Paz e Senhora Amada Ela é de Cariacica É nome difícil Espírito Santo Cariacica Espírito Santo Deus abençoe A senhora Irmã Será que eu pulei Alguma mensagem aqui Ah Pulei A Claudineia Vittencourt Lucas Do Rio Verde Mato Grosso Do Norte Irmã Claudineia Eu lembro da senhora Em quanto tempo Irmã Eu lembro desse sobrenome Bittencourt Deus abençoe muito A sua vida Por ter voltado Viu A irmã Lucimar Diz que está participando Pela primeira vez Muito obrigada Viu Seja bem vinda Sempre Ó Outra coisa Para você Você firmar aqui no canal Quando você se inscreve Nessa letrinha vermelha Nessa letrinha vermelha Então não perca Deixa eu ver Deixa eu ver mais aqui A irmã Devanil Está por aí Gente Estava uns dias Sumidinho Mas está aí Graças a Deus O povo estava preocupada Com a irmã Com a irmã Devanil A irmã Francinete Reis Também está aqui Diz que acabou de chegar Já compartilhou Deu like Obrigada Irmã Deus abençoe A irmã Francinete Deixa eu ver mais aqui A irmã Inês Mello Caçarote Oi Eu estou aqui de novo Obrigada Irmã A irmã Inês Mello Ela estava no nosso Facebook Hoje na live Deus abençoe Eu lembro A irmã Georgina Diz Também estava lá Na live do Facebook Irmã Benedita Rezende Boa noite Linice Eu sou de Pouso Alegre Minas Gerais Já deu joinha Obrigada irmã Minas Gerais Deus abençoe O povo mineiro Aí viu Conterrando aí Do meu pai Eu fico feliz Saber que o povo De Minas Gerais Está aqui Boa noite Linice Eu estava com saudade Eu tenho mandado Mensagem Mas a senhora Não responde Irmão José Carlos Irmão José Carlos Eu vou ser bem sincera Com o senhor Eu vejo as mensagens Eu não estou respondendo Por quê? Porque o irmão Está falando para mim Sobre Levan E o irmão sabe Que eu trabalho Com fermento De litro Né Que é esse líquido Então o irmão Pode até mandar As mensagens As fotos do pão Que o irmão manda O irmão comentando tudo Eu vejo Só que eu não comento Em cima Sobre isso Porque não é a minha área Não é o que eu quero Passar para as pessoas O que Deus deu para mim É o fermento de litro É o que eu vou passar Tudo que ele me der Eu vou passar para vocês Então vocês vão adquirir Assim Não que o Levan Não que o Levan Não seja o fermento Porque o Levan É uma esponja Né A esponja a gente faz Com o fermento de litro Então eu prefiro Trabalhar com ele Assim É Através do fermento de litro Eu posso tirar Muitas vantagens Muitas ideias Muitas coisas Assim na área Da panificação De fermentação Natural Do que eu Eu não vejo Utilidade para mim Uma esponja Eu tirar dela Ideias Mas do fermento Através dele Graças a Deus Tem tido muitas ideias Aqui no canal Tá Mas eu vejo As mensagens do senhor Eu vejo os pães Não comento Por esse motivo Mas pode mandar tranquilo Que eu vi lá O pão que o senhor fez Italiano Tá As As respostas Que o irmão Kraut Acabou respondendo vocês Eu estou passando Tá Mas ó gente Clica aqui ó Nesse link Luiz Kraut Que o produtor Ele está deixando aí Ele é nosso Moderador Também do canal Tá E ele está aqui Nos auxiliando Com o link Para vocês Estar participando Aí né Desse nosso É um evento A gente fala assim Mas para vocês Vai ser uma coisa assim Muito boa Tá Para vocês Estar aí Principalmente Para quem gosta De mexer com massas Né Ai eu gosto De mexer com massa Eu gosto De mexer com pão Eu gosto De pegar na massa Nossa Você não vai falar Eu vou fazer só pão caseiro de sal Só pão caseiro doce Você vai ter muita utilidade Né Vai ter Mais de cinquenta receitas Vocês podem escolher Qual vocês querem fazer E cada um tem o seu sabor Viu Cada um tem o seu sabor Pode fazer Que vocês vão gostar São vários Tipos de pão Salgado Pão doce Pão de sal Pão adocicado E pão doce Gente Tem até pizza Viu Tem pizza Tem cuca Tem bolo Tudo feito Com esse fermento Aqui ó Você não vai passar vontade De comer um bolo Porque Se você comer um bolo Com fermento químico Vai doer teu estômago Você faz um bolo Com esse fermento Tá bom Então clica no link Aqui embaixo Aqui ó E digite lá O cupom Lá vai estar pedindo o cupom Você vai digitar Eu quero Tudo junto E garanta os quarenta por cento De desconto E ainda parcela Em até doze vezes Doze Olha aí ó Vocês tem Várias opções Pra comprar Pix No boleto Né Que o boleto Vocês podem gerar ele hoje Pode pagar daqui dois dias Você pode pagar No No cartão dois Parcelado em doze vezes E transferência também Né Então são várias opções De pagamento Você não fica de fora Tá Quarenta por cento De desconto Você vai estar pagando Hoje Cento e dezoito reais E vinte E vinte centavos O valor está Cento e noventa e sete Lá Viu gente Vamos mais aqui Irmã Benedita Rezende Minha cidade é linda Obrigada Mas ela não falou O nome da cidade dela Né A irmã Georgina Dias Ela é de Tabaí Rio Grande do Sul Olha que lindo Nunca vi falar Eu achei lindo O nome da cidade Tabaí Deus abençoa Deus abençoa a irmã Georgina A irmã Devanil Pães naturais e variedades Também está aqui Deus abençoe a sua irmã Devanil Paz do Senhor Eu comprei Estou amando Ó A irmã Maria do Carmo Gente Quem está aqui na live E comprou O ebook Pode Pode colocar aí Que vocês estão gostando Ou não A gente está aqui Como diz De cara limpa Né Pode ser sincero Porque eu também gosto De pessoas Que sejam sinceras Quem comprou O nosso ebook Já está aí Tendo Renda Ou comprou Para você mesmo Pode falar O que você achou Do ebook Quando você Recebeu aí Na sua casa Tá Então a irmã Maria do Carmo Diz que comprou Está amando Colocou um monte de ou Que ficou tão bonitinho Este fermento É muito maravilhoso Obrigada Irmã Sônia Oliveira Rosa de Jesus Eu sou de Nilsen De Itaquera São Paulo Deus abençoe São Paulo Tem bastante gente De São Paulo Né Deus abençoe a todos Francinete Reis Mas Mas você está ligada Irmã A irmã está ligada Não entendi muito não Deixa lá Irmã Vera Lúcia Boa noite Paz ao Senhor Minha querida Obrigada por ter vindo aqui Viu Deus abençoe a senhora Janete Santana Deus abençoe Paz ao Senhor Boa noite Eu sou de Dourados Minas Gerais É a irmã Sidan Caldeira Deus abençoe Irmã Sidan Saudade Viu Saudade da senhora Quanto tempo Enzo Vídeos Boa noite Estou fazendo pão Olha aí o Enzo É o filho da irmã Da irmã Maria da Penha Ele falou que a mãe dele Ele estava no Facebook hoje Ele e a mãe dele Amor pode deixar aberto Ai está entrando um ar gostoso aqui para mim Ele entrou no Facebook hoje Acho que ele tem 10 anos gente É uma adolescente coisa mais lindinha de Deus E ele falou que a mãe dele ia fazer pão hoje à noite Olha ele está com a mão na massa lá Olha aí o Enzo Manda uma fotinha aqui para nós ver Manda aqui no WhatsApp para lá e mostrar para o povo Você fazendo pão aí Pede para tua mãe tirar de você Viu Obrigada aí Enzo Já deu joinha para a irmã Lenissa? Acho que deu né Enzo Obrigada hein Um abraço aí para tua mamãe Para toda a sua família Filho É Vamos aqui A minha internet está Ah tá A internet da irmã lá que está falhando Agora entendi A irmã Ana Cláudia Carneiro Ela é De Porto Amazonas Paraná Olha que chique É Amazona Nossa Porto Amazonas No Paraná Deus abençoe sua vida Irmã Ana Cláudia Irmã Vera Lúcia Rutineia Mendes É Max Maxuel Sofia Maxuel Cuiabá Mato Grosso hein Maxuel de Mato Grosso Cuiabá Ó a irmã Guilmar mora em Cuiabá hein Ela é seguidora do canal também Deus abençoe a todos vocês A irmã Vera Lúcia A irmã Vera Lúcia Ela é de I Pau Sul Estado De São Paulo Acho que esse é o nome da cidade Tá Muito obrigada Irmã Vera Lúcia A rutineia de Sebastião Leal Piauí Acho que é Piauí né Deus abençoe A Marcia Marcelina da Silva Boa noite Eu sou de Mato Grosso Olha gente Vários lugares do nosso Brasil Aqui Na nossa live Deus abençoe a todos Quem compartilhou a live Aqui pra ajudar a irmã Lenice Seja em qualquer rede social Fala eu É só pra nós ver se tem benção aqui na live hoje Vamos ver quem é as benção da live de hoje Eu já vou ver quem colocou aí Eu 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 compartilhei Gente se for no Facebook Eu vejo depois todos vocês Quem é amigo da gente no Facebook né A gente vê lá Eu fico muito feliz Eu agradeço Primeiramente a Deus E depois a vocês lá tá Obrigada Marcia Marcelina Sidan Caldeira Aí Levantou a mãozinha Eu não vou desistir Eu vou continuar até dar certo Vai dar certo Em nome de Jesus Cristo Tá mesmo Alucimar Claro que vai dar Se a senhora fazer do jeito que a senhora tá assistindo Vai dar sim Com certeza Helena Bispo Eu sou de Vitória Espírito Santo Vila Ó Espírito Santo aqui também Deus abençoe Então irmã Alucimar Espera essa garrafa endurecer Tá A senhora fez Tem que deixar lá fora Sabe disso né Não pode ir na geladeira Espera ela endurecer A hora que ela ficar dura Você quer alguma coisa amor? Não Pode passar aqui Tranquilo ali ó Tira o cabo ali É que eu pus pra segurar Mas a carga tá completa É Espera essa garrafa endurecer E fora da geladeira Quando ela tiver dura A senhora faz a próxima reforma sim Tá Então aguarda ela aí É Porque a senhora não vai perder Ingrediente Espera ela endurecer primeiro Se ela faz a reforma Já separa a parte da esponja O porquê ela não endureceu É estranho né Porque a gente passa Todas as dicas certinho Né A maioria graças a Deus Tem conseguido fazer Nossa gente O nosso grupo tem tantas fotos De pães Que as pessoas fazem E mostram tudo lá no grupo Falando nisso Cadê o povo do grupo Né irmão Kraude? Estão lá dormindo no grupo Porque acho que o grupo Deixa eu parar de falar aqui Que é melhor Mas a gente pede Pro povo do grupo Vim aqui Porque as dúvidas também Que tem na mente deles Lá eles podem fazer Que a gente responde Né Lucília Ferreira Boa noite Deus abençoe Leonor Paro Ela é de Guarulhos São Paulo Obrigada irmã Leonor Deus abençoe Vamos clicar aí No link aí Meu povo Pra vocês estarem adquirindo Esse curso completo Principalmente Pra quem gosta De mexer com massas Né Pode tirar a língua Não vai dar nada Aqui não Pra tranquilo Aproveita Que 40% De desconto Gente É bastante É bastante desconto Né Aproveita lá E adquira O seu ebook Aí Tá Eu vou falar Algumas receitas Que tem lá Só pra ver Se vocês Não ficam curiosos Olha pra ver Vou falar Alguns pães aqui Primeiro a gente Vai falar Os pãos de sal Que contém lá No ebook Contém lá E contém aqui Né Eu tô falando lá Por causa da plataforma Eita Pão de mandioca Pão de maionese Pão de gergelim Pão de 3 ingredientes Salgado Pão de linhaça Quase que eu falei Pão de linguiça Eu nunca fiz Pão de queijo temperado Esfirra fechada De carne Pastelão de frango Bolinho frito Da massa de pão Torta de sardinha E massa Para pizza Esses são as massas De sal Viu Aí a gente tem aqui As receitas doce Né Fermentação Para massa Com coalhada Que você vai utilizar Essa fermentação Pra fazer aquelas massas Que você quer um sabor Diferenciado Um sabor Assim único Isso aqui é massa Adocicada Para recheios Doce Então a fermentação De coalhada É muito bom Você utilizar Pra essa massa E tá tudo aqui No ebook Explicando certinho Você não vai ter Dificuldade nenhum Tá Aí tem pão francês De leite de coco Pão petrópolis Que é um pão maravilhoso Eu indico vocês Fazerem esse pão Ele é muito saboroso É um pão assim Que não sai da minha mente O sabor Pão alemão Bisnaguinha especial Bolinho de nozinho Bolotone Creme de padaria Para rosca e sonho E aqueles pães Que vocês querem decorar Tá Farofa pra cucas e pães Cuca de banana Com cobertura de farofa Fatias húngaras Pãezinhos cremosos De leite Pãezinhos de leite E pão brioche Que é um pão Muito pedido Aqui também Aqui no canal Maravilhoso Tá Tem o pão Hawaii Que é um pão Usado muito nos Estados Unidos Mas a gente colocou lá Como pão abacaxi Pra ficar mais fácil Pra vocês entenderem Tá Tem o pão de cenoura Que a irmã Devanil Gosta muito Né irmã Devanil O velhinho dela Só perde pãozinho de cenoura Pão de forma Pão de milho verde Pão lua de mel Pão melão Esse eu gosto também Esse é uma receita Que não sai da mente Também que é muito gostosa Essa massa Pão roscanola Que é um pão feito Com granola Tá gente Pão feito com granola Ai irmã Lenissa Mas eu coloco a granola Inteira Não Você vai bater ela No liquidificador Vocês não tem ideia O sabor que dá Na massa Depois do pão feito Porque você tritura Na granola Da sua preferência Que é o sabor Que você compra Ai você vai ver Todas essas delícias Num pão só Já imaginou Muito bom Então esse é o pão roscanola Tá Aí tem o pão pascal Tá chegando a páscoa Meu povo O que vocês vão fazer Pra páscoa Vocês tem alguma ideia Pra vender Pão pascal Tá Tem rosca Rosca de beijinho Né Essa receita lá De Minas Gerais Que foi enviada pra mim Essa receita Foi a irmã Clarice Que mandou pra mim Uma vez A gente fez Eu não esqueço Eu dou crédito Pra ela também Porque foi Ela que passou Essa rosca de beijinho Que é uma delícia Rosca de chocolate Rosca de gelatina De limão Essa Essa rosca É maravilhosa Gente Também tem a rosca econômica Você quer gastar Pouco ingrediente Usa essa receita Sonha assado Isso aqui são Receitas Doce Tá Aí tem as receitas Bônus também Que você vai estar adquirindo Né Que são a receita Do dia a dia Também tem a sessão De perguntas e respostas Sessão de foto E sessão de página De crédito Que são as páginas Onde você vai estar Anotando as suas perguntas As suas dúvidas Pro dia da nossa aula Você entrar na aula E falar Irmã Lenice Eu anotei aqui Ó Deixa eu mostrar pra você Como é que faz a anotação Você vai vir numa folha Que tem no final E vai anotar Igual aqui Ai irmã Lenice Tá aqui minhas dúvidas Que eu olhei o vídeo Tudo As aulas Que tá lá na plataforma Né Mas eu tô com uma dúvida Aí no dia da aula Você pergunta Anota aqui Pra você não esquecer E a gente responde Tudo pra vocês Lá Tá bom Então não perca tempo Ó Tudo que eu falei Que tá no nosso ebook Você vai estar adquirindo aí Entrando lá nesse link Que tá aqui embaixo Você vai clicar nele E vai adquirir aí o seu ebook E não esqueça da palavrinha Você vai ter que digitar lá A palavrinha de cupom de desconto Tá Vai aparecer lá Cupom de desconto Você vai digitar Eu quero tudo junto E aí você vai adquirir por um preço Olha Super especial hoje De R$197 Com 40% de desconto Você vai adquirir por R$118,20 Hoje gente Não perca Tá Você vai ter um desconto total De R$78,80 Opa Já gravei Viu irmão Crouch Tem que gravar né Ficar falando da hora Tem que gravar um pouco né Irmã Neoli Ferreira De Malada Serra Essa aqui Tá no nosso curso Essa comprou Tá fabricando pão E tá vendendo muito Né irmã Neoli Seria bom que ela comentasse aqui né Mas ela Gente Essa aprendeu Olha Os pães dela é lindo E eu comi o panetone dela Pensa num panetone maravilhoso Que ela fez Aí eu fui passar O Natal Na casa da minha tia E ela levou Dois panetones de presente Pra mim Que delícia Comi no lá mesmo Vocês acham que eu não ia Experimentar Ali na hora Irmã Neoli Deus abençoe sua vida Grandemente Quero ver a senhora Mais vezes Porque a senhora É uma pessoa boa É uma pessoa gostosa De estar conversando Deus abençoe sua vida O irmão José Carlos Falando aqui Mas eu faço O pão de fermento de litro Eu gosto muito Faço sempre É muito bom Só o pão rústico Que faço com o Levan Ou com o fermento Que eu não entendi aqui Mas eu entendi Irmão Eu sei que a senhora faz O pão com o fermento de litro Porque a senhora já mandou Várias fotos pra mim Né Eu só não comento nada Sobre o Levan Porque o meu negócio É fermento líquido Né Que através dele Eu consigo vários tipos De fermentação E é mais fácil Trabalhar com ele E com ele Eu também posso fazer A esponja Que é o tal Do Levan lá Mas eu vejo Todas as fotos Que eu sou irmã Tranquilo E eu sei O senhor também Faz aí É o pão com o fermento de litro Sim Ó gente Gera o boleto Do vocês Até dois dias Pra pagar Tá Vocês podem pagar Também no cartão Doze vezes No Pix Transferência bancária E cartão virtual Caixa E muito mais Clica aqui Nesse link Que vocês vão ter lá As vantagens de pagamento Que aparecem lá Na plataforma também Tá Boa noite Eu tô amando O fermento de litro E tô fazendo pão Sou aqui do Paraguai Ota Elma Gomes Irmã Elmas Deus abençoe Lá no Paraguai Olha que beza Irmã Elma Compartilha pra uma pessoa Vim aqui me ver Eu quero conhecer eles Tá Aí um abraço grande Aí pro povão do Paraguai Deus abençoe vocês Gente Ó Falando em Paraguai Irmã Elma Pensa que esses dias Eu tava fuçando a internet E eu acabei descobrindo Que o Paraguai É o país que produz A melhor farinha Pra fazer pão Acredita nisso? E eu fiquei lá Ai que vontade de comprar Né? Mas você vai comprar De outro país O frete é muito caro Mas a senhora mora Num país que fabrica A melhor farinha Viu? Na área da panificação Eu gostei de ler Assim essa matéria Deus abençoe a senhora aí Agora só dá povo Querendo comprar farinha De lá, né? Tem gente me ligando Meu pai do céu Eu vou mandar mensagem Eu vou falar pra ela Ó E ela Ela acompanha o canal, né? Vamos ver aqui Pronto Irmã Devanil A senhora sabe quem é? Aquela pessoa que ficou viúva Lá esses dias Manda uma mensagem Pra ela fazendo um favor Irmã Devanil Fala pra ela vir aqui no canal A senhora sabe quem é? Ela tá me ligando aqui agora Eu não posso atender ela, não Vamos mais mensagem aqui Irmã Elma Fiquei muito feliz Saber que a senhora Está nos assistindo aí Do Paraguai Deus abençoe O irmão José Carlos Com o celular Já tá doidinho Irmão Dá uma vitamina pro celular Aí que ele já melhora É Eu comprei É uma benção Pode comprar Que é muito aproveitoso A irmã Sidan Caldeira Comprou o nosso ebook Está falando sobre ele aí Pra vocês, tá? É Silvana Oliveira Boa noite, Lenícia Seu canal é uma benção Irmã Eu só tenho que agradecer A Deus por isso E penso que eu esqueci Do versículo da Bíblia Olha a minha Bíblia aqui Já tá aberto Vou ler pra vocês Quem gostar Amém Deus vai abençoar da vida Quem não gostar Eu sinto muito Depois não reclama Porque que as coisas Tá indo mal no seu caminho Porque às vezes a pessoa Pensa que é tão simples Aí eu não gosto De ouvir o versículo da Bíblia E acho que é simples Falar isso Mas tá muito enganado Aí depois não sabe Por que que as coisas Deu errado Rejeitando a palavra De Deus Gente, não pode Eu falo que não pode Porque o maior de todos E tá lá vendo Tudo que a gente faz Tá? Tem gente que não gosta Mas eu vou ler Porque aqui o meu canal É de pensa mesmo Que nem a irmã falou E primeiramente Quem manda aqui No meu canal É Deus Depois eu dou Meus pulos aqui Mas eu já deixei Reservado aqui Um versículo Tá? Vamos ler aqui São os olhos A lâmpada do corpo Se os teus olhos Forem bons Todo teu corpo Será iluminado Se porém Os teus olhos Forem maus Todo teu corpo Está em trevas Portanto Caso a luz Que em ti há Que em ti há E seja Vamos lá Caso a luz Que em ti há Seja trevas Que grandes trevas serão Olha gente Eu Irmão Cláudia O irmão reconhece Essa Bíblia? Eu ganhei de alguém De lá O irmão sabe De quem é Eu achei tão linda E os versículos Eu achei muito interessante Mas eu gostei Gente Tá? Eu gostei muito Se os teus olhos É lâmpada Para o teu corpo Se o teu corpo Forem bons Todo o corpo Será iluminado Né? Ó O povo fugiu Não gosta? Tem gente que não gosta Mas não tem problemas Que gosta Ficou aí E vou dizer uma coisa Para vocês Vocês que ouviu Eu tenho certeza É o desejo Do meu coração E muito mais Deus ainda Porque ele vê Todas as coisas Tenho certeza Que Deus Irá abençoar A tua vida A partir desse versículo Porque você vai ter Um discernimento De cada um Da maneira que Deus Falar no seu coração Esse versículo Vai falar com você E Deus vai te abençoar Porque se ele tem Me abençoado Imagina você Ir do outro lado Né? Que tá ouvindo Tá? Obrigada Irmã Silvana Deus abençoe A irmã Vera Lúcia Eu Ela Ela Colocou eu Porque eu falei Quem Tinha compartilhado Colocasse eu Né? Então tá bom A irmã Meldonce Está aqui Né? Dando um boa noite A paz do Senhor Lembrando gente Que Quem tá aqui hoje Na live E tem canal Passa na comunidade Tá? Aqui ó Aqui embaixo Nessa Nesse círculo Marrom Escrito rosinha Você clica aí No slogan do canal Aí você vai Aqui em cima Acha a comunidade E entra lá E deixa seu comentário Não precisa nem sair da live É só Digitar aí Já vai estar lá E você volta na live De novo Sem precisar sair dela Tá? Ah O Enzo já mandou Uma foto Quem quer ver as fotos Do Enzo Fazendo pão? Ele disse que já mandou Aqui pra mim Eu vou ver Tá? O filho da irmã Maria da Penha Fazendo pão Pensa num piazinho Que fica assim Triste Quando a mãe dele Faz pão de dia Ele tá na escola Aí eu dei uma Uma dica pra irmã Irmã Faz o seguinte Guarda uma bola De massa pra ele Faz os pão Pão da senhora Pra não passar Da hora De enrolar Porque tem que tomar Todo esse cuidado Né? Na fermentação natural Todos os pães Tem que tomar cuidado Pra que você não coma Um pão azedo E nem vender um pão azedo Pro teu cliente Não comprar mais Né? Você tem que tomar Esse cuidado aí Aí eu falei pra ela Guarda bolinha de massa Pra ele na geladeira Quando ele chegar Da escola Ele vai fazer o pão Dele e vai ficar feliz Né? Aí o Enzo Tá fazendo pão Né Enzo? Deus abençoe você Amém querida Deus abençoe a irmã Também a irmã Elma Gomes Que eu não vou esquecer mais Que ela mora lá no Paraguai Deus abençoe Eu amo versículos bíblicos Vera Lúcia Se a irmã ama Irmã Deus muito mais ainda Né? E Jesus ama primeiro Jesus amou a senhora primeiro Bem antes de nascer Imagina? Que bom A palavra de Deus Ela é benefício Pra nossa vida espiritual E pra nossa vida material Que nos ensina O que fazer Né? Nos dá discernimento também Eu já vou ver a foto dele ali Porque acabou Eu vi aqui Que a irmã Maria Mandou mesmo É Eu peço oração Nessa live Pra que Deus Me dê dois Corações Porque Um só Não aguenta De tanto amor Que sinto Ô meu Deus do céu Que que é isso? Gente Que coisa linda Eu vou ler Eu parei Agora vou começar de novo Porque agora Eu vi o sentido Do comentário É Eu peço Eu peço oração Nessa live Pra que Deus Me dê dois Coração Porque um só Não aguenta De tanto amor Que eu sinto Pela minha esposa Ela é igual Um pão O resto Deixa com o povo Que lê aí Mas ó É uma daquela Olha só muito bonita Vê o irmão Eduardo Silva Deus abençoe o senhor E a tua esposa Com certeza Ela é uma pessoa Que agradece a Deus Pelo marido que tem E tem que agradecer Tem que agradecer É Pessoal Quem não clicou no link Ainda Clica no link Aqui abaixo Tá Eu vou ver se eu consigo Copiar Mas acho que eu não consigo Não Não tô conseguindo Clica no link Aqui abaixo E Gente E adquira aí O nosso ebook Hoje Com 40% De desconto Tá Aproveita O valor Tá bem baixinho Quem não conseguiu No lançamento Hoje Com certeza Vai dar pra aproveitar Por quê Você tem várias Facilidades de pagamento Se você tiver Como pagar no Pix Você vai pagar no Pix Né Vai gerar um boleto Hoje Pra você não perder O valor De De 40% De desconto Você pode ir lá Gerar o boleto Você paga daqui Dois dias O boleto Você pode pagar Na caixa econômica E na lotérica Tá Aí você vai pagar Tranquilo Você pode Comprar também Por Pelo O cartão Parcelado em 12 vezes Por transferência Tá São várias formas De pagamento Aí você não vai ficar Fora dessa não Tá A irmã Devani Eu achei engraçada A mensagem Do 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 irmão Eduardo Aqui né Que eu não li o resto Mas Eu O pão O pão é bom Né irmão Eduardo O pão Se o irmão fabrica o pão Aí o pão é muito bom Muito gostoso É muito gostoso O pão O irmão Cláudio Eu não sei se o senhor Enviou o link pra mim Mas se o senhor Não enviou Deixa eu ver se tá aqui Pra mim Colocar aqui Eu devia ter colocado Já né Aqui na No comentário fixado E eu acabei esquecendo O senhor manda aqui pra mim Ou não pode deixar ali Ó gente Outra coisa Lembrando A pessoa que adquiriu O ebook Também ele tem O O certificado Viu Você também recebe Um certificado Pra onde você for Você vai levar E vai falar Não Eu aprendi Eu comprei o curso E eu fiz o curso Tá Então você também vai receber Um certificado Tá bom É coisa assim Séria O nosso ebook Aqui Tá bom Então você adquira aí Você não vai perder nada não Porque além de fazer O fermento As receitas Os pães Né Que são mais de 50 receitas Ainda tendo lá O ebook de venda Aí você participa De um grupo De aulas ao vivo Ainda tem as aulas Né Que já está na plataforma Assim que você entra lá E adquira o seu ebook Tá Aí você Vai ter teu curso completo Ainda você vai adquirir aí O teu certificado Tá Eu vou fixar aqui O link Eu devia ter pedido antes Né Mas acabei É Não lembrando De fazer isso Tá Porque às vezes A pessoa não quer ficar É Rodando o comentário Aqui Então eu vou fixar Aqui pra vocês Aí Vamos lá Vamos fixar aqui pra vocês Aí fica mais fácil Do vocês clicar Tá Essa faixinha azul aí Ó Clica ali Você já vai rapidinho Lá Dá uma olhada Lá Né Vê o que tem de bom Lá pra você Se você não quiser comprar Volto Numa boa Que nem eu falei Que for pra ser Pra Deus me abençoar Ele vai me abençoar Se ele não quiser Ele vai continuar sendo Deus Lá em cima E eu filhinha aqui embaixo Na terra Tá Que nem quando eu falo Pro meu marido Lindinho Ai Eu tô precisando de chuva Eu falo bem assim pra ele Se Deus quiser mandar Manda Se não quiser mandar Não manda Ele vai continuar sendo Deus Se ele abrir a terra Eu caio lá dentro Mas não reclamo Se vai chover ou não Parei com isso Faz tempo Né lindinho Choveu hoje Graças a Deus Choveu ontem Choveu hoje E a sardinha Lindinho Tava maravilhosa Ai tá calor Vem gente Povo Comenta aqui Vocês Que tá chegando Novão Novato aqui no canal Comenta aqui pra mim De onde você está falando Se é a tua primeira vez Aqui na live Tá Eu achei engraçada Essa oração Do irmão Eduardo Aqui Pedindo dois corações Né Irmão Mas é bonito Viu Falando nisso O irmão Cláudio também É uma pessoa que trata Muito bem a esposa dele Isso é muito bonito Sabe Muito bonito isso Né O marido falar Que a esposa é Eterna namorada Isso é bonito Isso é Como diz a mulher Se sente lisonjeada Né Quando o marido Fala assim Irmão Rotineia Deus abençoe Sua vida Viu Ah A filha do Eduardo Também entrou aqui Né Diz que faz Todo dia Você faz o pão Que bom Como que é teu nome Filha do Eduardo Grande pai Que você tem Né Fih Ó Agradeça a Deus Aí Eu tô atualizando Aqui gente Porque a mensagem Ela Ela sobe Aí tem que Ah Maria Eduarda Maria Eduarda Filha do irmão Ó Que nome bonito Né Maria Eduarda Filha do irmão Eduardo Silva Você sabe Que eu achava Esse nome bonito Há uns anos atrás Eu tinha uns 15 anos Por aí É Eu tô bem na cabeça Eu lembro Eu achava lindo Esse nome Só que eu não imaginava Que um dia ia casar Não Ter filho não Mas eu falava assim Se um dia eu tiver A minha filha vai chamar Maria Eduarda Porque eu acho tão bonito Esse nome é forte Né Aí tá Passou 5 anos Não 6 anos Aí tive meu primeiro filho Homem Aí o segundo homem Aí depois de 16 17 anos Aí Deus me dá uma princesa Né Só que daí eu esqueci do nome Mas daí eu também falei Ó Não Deixa que o pai dela Dá o nome pra ela E o nome dela É muito lindo demais Eu gosto do nome dela Eu falo princesa Porque É o meu modo carinho De falar com ela Mas O nome dela é Carlile Né Mas eu acho lindo também O nome de Maria Eduarda Olha quem chegou aqui A irmã Wesley Oliveira Né irmã Tava sumidinha Né irmã Wesley Sumiu do grupo A gente A gente pode não lembrar O nome da pessoa Mas quando ela aparece Nós lembra Que ela tava sumida Vamos lá Boa noite A pai do senhor Pai do senhor Irmã Wesley Irmã Wesley É Routineia Mendes Eu sou de Evelyn E também sou filha Do Eduardo Gente Deixa eu entender aqui Routineia Mendes É esposa dele É esposa dele E a Evelyn Está comentando No celular Da mãe dela É a Evelyn E a Maria Eduarda Filho Do irmão Eduardo Que benção Né A família toda Deus abençoe vocês Eu vou até mandar Um abraço pra vocês Ó Eu tenho vergonha De mandar beijo Não mando beijo Só a minha Carlile Mas um abraço Eu mando Um abraço Bem Bem gostoso Assim de Deus Na vida de vocês Acho que eu entendi Bem aqui A irmã Routineia Deve ser a esposa dele É Acho que é isso Vamos lá O irmão Claudio Falou amém Ainda irmão Claudio Mas é isso mesmo Viu Oi irmã querida Deus abençoe sua vida Obrigada irmã Irene Radassa Que chique nome Radassa Meu povo Vocês que tá querendo Adquirir o ebook Não esquece Clica no link Que tem aqui ó Tá fixado aí Vai lá Faz uma visitinha Daí você volta Tá bom Não perca tempo De adquirir o teu ebook Hoje Por um preço aí De 118 reais Desconto De 40% De desconto Você vai tá aí Você vai tá aí Ganhando 78 reais Gente ó Descontão de 78 reais Aí 80 centavos De desconto Hoje no nosso ebook Tá Boa noite a todos Do grupo Marlene Curiac Ota Irmã Marlene Que bom ver a senhora Aqui de novo Deus abençoe Aí ó Eu acho que Eu deduzi E acertei Então a irmã Rutineia Mendes Ela é esposa Do irmão Eduardo Sim E as duas filhas Dela comentou Uma comentou No celular do pai E a outra comentou No celular da mãe Que é a Evelyn Olha Eu tô com a cabeça boa Hoje E a Maria Eduard Né Deus abençoe Vocês duas Viu meninas Meninas abençoadas De Deus Família abençoada Viu Família abençoada Né Onde tem um pai Que não tem vergonha De dizer De dizer coisas lindas Da esposa É uma família De bênçãos De Deus Deus abençoe De vocês Muito bom Né Irmã Dovanil Irmã Dovanil A senhora avisou A irmã Elza Prima É que ela ligou Aqui pra mim Eu não posso atender Se a senhora puder Mandar uma mensagem Lá pra ela É Fala pra ela Se eu não retornar Hoje pra ela Porque às vezes Ela foi dormir Eu não sei Amanhã ela pode me ligar Porque vai que eu esqueço Porque a gente leva Criança na escola Chega aqui Ó Hoje Falar a verdade Pra vocês E o assunto de mulher Hoje Eu Eu E aí sempre Eu falei Eu tô admirando A senhora mulher Olha E eu não tô cansada Eu vou lá Sempre Falando por cima Eu Geralmente Eu não faço Todo o serviço da casa Num dia só E hoje eu fiz Consegui Levei a Carlile Na escola Voltei Lavei toda a roupa Ai Manini Você tem Eu fiquei sabendo Que você comprou Uma máquina Que faz tudo Mas eu não faço Tudo nela Eu não Gasta muita água Eu bato tudo No tanquinho Você parando Depois eu torço Tudo o sabão Nela Depois eu jogo Lá Aí de novo Tá Assunto de mulher Tá Aí consegui Lavar meu banheiro Limpei minha casa Tá tudo Organizadinho aqui Aí eu olhei pra mim Falei Nossa Hoje você trabalhou Oi mulher E tô aqui Fiz live no facebook E tô aqui com vocês Firme e forte Graças a Deus Tá É Ó gente Quem quiser mandar sugestão De receitas Também Pra mim Tá Lá no nosso grupo De De whatsapp Ou até mesmo Lá no No facebook Eu tô anotando Aqui ó Tá Aí irmã Nenice Você já fez pão Tá Coloca aqui Não Não é pra mandar Receita É pra mandar O nome do pão Só Porque a receita Eu Todas as minhas Receitas Eu mesmo Elabora a quantidade Tá Eu mesmo Elabora a quantidade Pra não dizer Ah mas ela pegou Receita de fulano Não Não gosto disso Então é só falar Seu irmã Nenice Gente eu vi Esse dia uma receita Do pão Deixa eu ver aqui Eu até escrevi aqui Nome Não é estranho Não é esquisito Mas não é um pão falado Onde que eu anotei aqui Eu vou achar Que eu vou falar pra vocês Aí vocês vão falar Nossa mas tem pão assim Deve ter Porque eu anotei Né Onde Aqui Vamos ver aqui Pão Mafra Já viu isso Pão Mafra Vou adaptar a receita Nós vai fazer aqui Esse pão Mafra Tá E agora Me pediram Pra fazer o pão Mousse Né O que que pediu Esse pão aqui Acho que foi A irmã Devanil Né A irmã Devanil Foi a senhora Que me deu a ideia Desse pão Né Acho que foi Eu vou até escrever Aqui na frente Agora acho que eu tô lembrando A irmã Devanil Que me deu essa ideia Então tem Ó Palitos Vamos dar pra fazer Um monte de coisa Tá Não vou ficar falando Muito aqui Não Então eu tô aceitando Sugestão de nome De pão Às vezes você fala Ai Malini Só lembro de um pão Nome tal Aí vocês mandam pra mim Lá Tá Aí a gente vai Fazendo uma receita Atrás da outra Aqui Tá bom Vamos ver quem chegou Mais aqui E se chegou Gente Gente nova E no canal Estamos falando Sobre fermentação De pão natural E estamos falando Do nosso ebook Caso queira adquirir Vamos mostrar aqui Pra vocês A capa dele Ó Que bonitinho Deixa eu tirar O seu plástico Aqui gente Isso aqui é um plástico Ó Tá Pra proteger A capa Você Quando vocês for Baixar o teu ebook Vocês colocam Essa capinha Ó Muito bom Tá Olha aqui Logo logo A gente vai ter Outro ebook Né irmão Irmão Luiz Cláudio Se Deus quiser O ebook Número 2 Logo logo Aí gente Ó Fé em Deus Tá Logo nós estaremos Com o nosso novo ebook Então adquira o primeiro Pra você ter o segundo E assim vai indo Você vai ter Olha Você vai ter um tesouro Na sua casa Como diz a nossa A nossa colega ali De De live A Daiane Daiana Lames É Você vai ter um tesouro Para os seus filhos Comprando isso aqui Você vai estar Na tua casa Pode ser que um dia Se quiser na frente Se quiser na frente Primeiro Primeiramente Sempre Deus na minha vida Em todos os sentidos Tá Aí a gente Vamos colocar aqui em prática Né irmão Luiz Cláudio Que Deus Abençoe os projetos E a gente vai aí Pro segundo ebook Se Deus quiser Eu coloco Deus na frente Porque o que ele fizer Pra mim Tá bom Se ele não fizer Tá bom Do mesmo jeito Vou continuar firme Forte na rocha Porque ele é tudo Na minha vida Viu gente Olha Irmão Cláudio Concordando aqui Deus abençoe o senhor Viu irmão Cláudio Deus abençoe Grandemente Olha O Arma Leomar Conhece o pão Mafra Hum Muito bom Arma Leomar Eu ouvi falar Tá Ninguém Ninguém mandou receita Porque eu nem sei Que ingrediente Que vai ainda Mas eu vou elaborar Aqui né Primeiro eu tenho que fazer Uma pesquisa Como que ele é Que que vai Pra mim Adaptar ele No fermento de litro E elaborar A quantidade De ingredientes Também Porque daí Isso é uma coisa Que eu tenho que fazer Aqui Tá Mas eu não sabia Que era um pão Consumido em Portugal Não Olha que bom né Muito obrigada Pela ajuda Viu irmã Leomar A irmã Devanil Agora só quer fazer Pão Puma Né Que é o pão Esqueci o nome Tá irmã Devanil Pão Puma Alguma coisa É tanta massa Na cabeça da gente E a irmã Devanil Só quer fazer Esse pão Foi ela que pediu O pão mousse E a gente vai Elaborar a receita Com mousse Mesmo Tá Né irmã Devanil A gente já combinou E nós vai fazer Receitas novas Até porque Esse ano Então eu Eu disse pra vocês Que a gente ia Colocar receitas Inéditas Aqui no canal Só receita Que vocês Possa tá fazendo Aí pra vender Né Uns pães assim Que saem E que vendem E que também Dá um bom lucro Aí pra vocês Tá A porta do quarto Tá fechada Ou tá aberta Carlinha Pessoal Vivo E entra Aqui conversando Com nós Tá Daqui a pouco A gente já vai Encerrar a live Também Então ó Quem não Ainda não Clicou no link Gente Clica no link Que tá fixado Aqui Ou no link Que tá Sendo colocado Pelo Irmão Luiz Cráudico Produtor digital Clica aí E entra lá Na nossa Plataforma Tá E Visita lá Tá Faz uma visitinha Lá Nem que seja Pra você ver Como é que é Lá A nossa casa Vamos dizer Né O painel lá Tá muito bonito Muito lindo Lá Quem quiser Dar Sugestão De nome de pão Agora Eu faço Eu Eu anoto Agora mesmo Também Tá Anoto agora Mesmo Daqui a pouco A gente vai É Tá encerrando a live Tá bom Então aproveita aí Não perca tempo Não Porque depois Eu tiro Gente O comentário Da live Tá Os comentários Não fica Aqui Daí eu tiro E olha Vocês vão fazer Uns belos pães Igual esse aqui Ó o tipo Dessa modelagem Ah meu pai Ele tem várias Como é que fala Vários o que Essa modelagem Que eu vou até falar Para vocês Como é que eu fiz Tá Cilindrei Bastante Depois Enrolei No sentido Rocambole De comprido Deixei bem fininho Da grossura Aqui do Do dedinho Assim Tá E fui Enrolando No sentido De comprimento Tá E daí Coloquei lá Ele ficou Parecendo Uma cobra Quadrada Isso mesmo Aí Açou Ficou lindo Desse jeito Aqui Muito bonito Tá dando Para ver Mesmo No saquinho Tá Né Ó Esses pãozão Que é de um quilo Viu Ó o tamanho Um pão Ó Eu tô vendendo Aqui na vila Tipo assim É Como eu tô fazendo Pão pra santa ceia Da igreja também Sempre tem uma irmã lá Que encomenda Né Então daí Eu tô vendendo Pão de um quilo Aqui Por ser uma vila Mais simples Eu tô vendendo A 14 reais A irmã tá tendo lucro Eu não Eu não tô pensando nisso Porque é um pão Só que eu vendo Tá Então assim Por isso que eu falo Aí pra vocês Basear É O preço do quilo Do pão Que Pão caseiro Que tem aí na padaria Próximo da sua casa E você vai vender Pelo dobro do valor Um pão Feito com a fermentação Natural Então você vai ter um lucro De 100% Tranquilo Pão de alho Deixa eu ver aqui A irmã Elza Prima Vem aqui, né E ela me chama De Marlene 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 A paz do senhor É engraçado Que na ligação Ela fala Irmã Lenícia, né Agora aqui Ela me chama De Marlene Ou é o Digitador dela Que tá errando Meu nome O pão de alho Irmão Irmão Rotineia Minha querida Pão de alho Nós tem no canal Viu A gente tem o pão de alho Italiano Que é o pão de alho Torrado Que é uma maravilha Só de lembrar Dá vontade de comer E a gente tem o pão de alho Pra churrasco Também Feito com a fermentação natural E tem aqui no canal Tá Irmã Devanil Se não for pedir muito Pra seara Põe aí o link Do pão de alho Que é aquele Compridinho lá Tá Pra ela aqui Tá bom Que talvez ela Não tenha conhecimento Ainda desse vídeo Adriana Aparecido Ponte Boa noite Adriana Tudo bem Minha internet Tá muito ruim É Não é fácil não Né mulher A pessoa às vezes Paga a internet E não é aquilo Que ela esperava Ou A internet De operadora De Chip De celular Também Eu não uso Faz é muitos anos Minha filha Minha internet aqui É de casa Quando dá problema Também Eu já Ó Fulano Falando nisso Ué Deixa eu ver Eu não sei se eu marquei A data Esses dias Eu fiquei sem internet Aqui Amanhã eu vou descer Pagar minhas contas Eu tenho que Pedir meu dinheirinho De volta lá Né Ficou 12 horas Sem internet Aqui em casa Então daí Eu não pago Não Se eu ficar Duas horas Eu não pago Se eu ficar Além de duas horas Eu não pago Também No dia que eu chego lá Eu já falo Desconto Tal dia lá Fiquei sem internet Lá em casa E eu não pago É um direito Seu E meu Tá Se você tá pagando internet Aí Às vezes É internet Que eu falo Aquela da sua casa Aí você fica Dois dias sem internet Aí você vai pagar Lá Você vai pagar o pacote inteiro É um direito É um direito seu Do consumidor A não pagar Essas duas horas Que você ficou sem internet Tá Aprenda aí Ó Essa é uma lei Que surgiu Acho que Foi na pandemia Gente Essa lei que eu vi Tá Entrou a pandemia Já falaram E eu fui lá E ó Bati em cima E dá certo Que maravilha Então irmã Routiné A gente tem aí Receita do pão italiano Tem o pão italiano Normal E tem o pão italiano Com alho torrado Que dá um sabor Incrível na massa O problema Como diz a Carlile A Carlile agora Resolveu usar essa palavra O problema Mãe É isso e aquilo O problema É os vizinhos Que vão sentir o cheiro do pão Viu Porque o pão feito com alho Tanto o pão de alho Pra churrasco E o pão de alho torrado O cheiro dele Começa a andar assim Com a vizinhança Aí você quer saber Que você tá fazendo Alguma coisa de alho Boa noite irmã Paz do Senhor Eu sou nova no seu canal Me inscrevi ontem Conceição Mascarenha Ó nome bonito Gostei irmã Mascarenha Hoje Hoje eu vou Eu vou Como é que eu vou dizer Eu vou dar os parabéns Pra mim Eu tô errando menos Hoje na live Porque teve live Aí que eu falava Eu errava Pra pronunciar O nome das pessoas Hoje eu tô errando menos Amém por isso Deus seja louvado Irmã Conceição Muito obrigada Por ter chegado ontem No nosso canal E já ter se inscrevido E a gente já vai pedir Pra irmã compartilhar E pra estar ajudando Mais ainda Tá Muito obrigada Meu povo Deixa eu ver Quanto tempo de live Até meus olhos Hoje tá bom Tô enxergando de longe Deixa eu ver aqui Uma hora e meia De live Acabou de entrar agora Uma hora e meia de live Então quem não entrou No nosso link Aqui ó Clica nesse link Que tá aqui Fixado no comentário Tá Pra vocês Estarem adquirindo O nosso ebook Hoje Com desconto aí De 40% E digita a palavra Do cupom de desconto lá Tá Eu quero tudo junto Aí você vai adquirir O nosso ebook aí Por um valor De 118 reais Aproveita Que é só hoje Tá Só hoje Por esse valor Você tá tendo um desconto Aí de 78 reais Tá bom 78 reais E 80 centavos O desconto Que você tá tendo aí hoje É Pão Opa Mais um pão bom aqui Vamos escrever o nome dele aqui Foi o irmão Eduardo Que A irmã Eduardo É apaixonada mesmo Né Ainda mandou a receita De um pão Aqui que Romeu e Julieta Vamos lá Eu vou procurar o pão E a gente vai fazer Oxe Ô amor Ô Carlyle Seu pai dormiu? Tá todo mundo surdo Lá no quarto Vou fazer assim Vem o irmão Eduardo Boa noite Boa noite Boa noite irmã Devania Eu tinha ido trocar Minha Bebê É Não tinha visto Sua mensagem Minha linda A irmã Wesley Oliveira tem bebê Ai que bonitinho Que bom Deus abençoe Boa noite Irmã Linice Eu não sabia Que ia ter live É o Gesen Estuart Gesen Estuart Mas meu filho de céu Não sei se é meu filho Minha filha É Hoje Eu deixei a live Programada Né E Se as pessoas Acompanham a gente No facebook Sempre a todo Nos aviso Lá pelo facebook Tá Quem quiser me acompanhar No facebook Eu vou colocar aqui Ó Pra vocês Estarem recebendo Também Informação lá A gente também Tá sempre compartilhando Vídeos lá Ó Tá Eu não sei Colocar link Porque uma hora eu lembro Uma hora eu não lembro Mas vocês me procurando Por esse nome Vocês vão me achar E no instagram Instagram Lá no instagram Tá assim Gente Ó Oxe Calma aí Errei aqui Tá Lá no instagram Eu posto vídeo Quase todos os dias Também Tá Vão lá E curta os nossos vídeos Pra ajudar a gente Tá bom Tá aí Facebook Instagram Eu tenho irmã A mais nova Tem um ano e oito meses É bebezinha Bebezinha A minha A minha tem cinco anos E tem uma Que eu faço Mas minha bebezinha linda Te ama tanto Meu amor Compartilhei Conceição Mascarenha Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Mas antes E daí Estava com saudade Mas eu tava Tava querendo agilizar Dentro de casa Mas daí Dando soco Não gosto disso Não gosto disso não Não gosto disso Aí Cheirando a nuquinha dela Falei Fia Acorda pra você ir pra escola Meu presente de Deus Presente Ô presente de Deus Acorda Daí ela abruzou Eu não quero ir pra escola Hoje não Pai Por que minha filha É porque eu vou lá Eu sinto muito saudade Da senhora Então eu quero ficar aqui Aí lá vai A gente explicar Pra ela Que ela tem que estudar Que se ela sentir saudade É só ela pedir Pra Deus cuidar da mamãe Pra Deus cuidar dela lá Que Deus cuida de nós duas E que logo Logo Isso vai acabar Eu vou lembrar ela Logo logo Jesus vem E nós vamos morar lá Eu falei pra ela E lá Fia Lá você não vai mais ficar Longe da mamãe Porque lá não tem escola Falei assim pra ela Daí ela foi Irmão Rotiné Deus abençoe a senhora Paz o senhor Pra senhora O irmão Eduardo Pra Evne E a Maria Eduardo Olha Olha Minha cabeça tá boa hoje Graças a Deus Tá Deus abençoe vocês aí O irmão Eduardo também Olha Já ficou triste irmão Porque vai acabar a live Que isso Ó Se eu não me engano Eu vou verificar aqui primeiro Com o irmão Claudio Com o produtor Né Eu nem sei se ele tá aqui ainda Irmão Claudio O senhor podia falar Se vai ter live amanhã ou não Se ele tiver aí Ele fala Se ele não tiver Depois eu coloco um Um vídeo bem curtinho Aqui no canal Pra vocês ficarem sabendo Se vai ter amanhã ou não Porque como é Relançamento Geralmente é três lives Viu gente Seguida Geralmente é três lives Mas se eu não Como eu não tô muito lembrada Eu vou Vou Perguntar pra ele Mas se ele tiver aí Ele já coloca Maria Pereira Franco 2 Deus abençoe a senhora Boa noite Irmã Maria Deus abençoe grandemente Sua família Benedita Rezende Boa noite Marlene Curiac Curiac Boa noite A paz Senhor Minha querida Deus abençoe a senhora Viu Tem conversado muito Com a irmã Madalena Nishimori Que bom Deus abençoe vocês Irmã Como está o seu nome No Instagram Eu coloquei aqui Minha irmã querida Alucimar Eu ensino tudo sim Tá Pode procurar lá É Boa noite A paz Senhor Jesus Cristo Irmã Conceição Mascarenhas Deus abençoe a senhora Eu achei lindo Sobrenome da senhora Viu Lindo mesmo Irmã Sandra Danta Paz Senhor Irmã Sandra Tudo bem Irmã Devanil Pães naturais Variedades Boa noite Paz Senhor Irmã Devanil Irmã Lucimara MS Boa noite Irmã Wesley Oliveira Boa noite A paz Senhor Para vocês Irmã Madalena Nishimori Boa noite Não é fácil Não Deixa o grudinho É Irmã A minha grudinha Verdade Tem que deixar Estudar Quem tem cantinho no canal Passa na comunidade Estou lá É Eu já convidei o povo Para ir lá Viu Irmã Devanil Cabeça Cadê as fotos Calma aí Fio Deixa eu achar aqui Vamos ver os pãezinhos dele Ai gente Vocês querem ver essa lindeja? Meu Deus Será que eu mostro para vocês Essa lindeja Fazendo pão? Olha aqui Que gatinho Ó Esse aqui segue o canal Olha que funfulha Ai meu Deus Ai que bonitinho Olha o tamanho do pão dele É grande Vai crescer Viu Enzo Parabéns para você Enzo Olha o tamanho do seguidor Do canal Gente Que lindo Parece que ele tem 9 ou 10 anos Alguma coisa assim Não é o fofolinha? Meu pai do céu Dá vontade Olha só Irmã Devanil Não vou mostrar muito Irmã Devanil O que é para ela Vou até guardar Essa foto para mim Colocar uma estrelinha aqui Fica na mensagem favorita Cojinha fofa de Deus Deus abençoe Irmã Maria da Pen Deus abençoe seu filho Continua sempre ensinando ele Viu? É bem assim mesmo que é As coisas funcionam É Deixa eu voltar aqui Ah, o irmão Claudio está aí sim Irmão Claudio Estão perguntando se vai ter live Não, quer dizer Tem gente triste Porque a live vai acabar Aí eu queria saber Vai ter live amanhã Para a gente já deixar aqui Para quem já está aqui Voltar amanhã Para nós conversar mais um pouco Olha Não sei vocês aí Mas para mim Essa live está sendo muito abençoada Pode ter certeza Eu estou sentindo assim Muito, muito gostoso Estar aqui com vocês Então está bom Irmã Sandra Está tudo bem aí Muito trabalho É importante que a irmã Tenha um emprego, né Boa noite Irmã Lenícia Paz, seu irmão Benedita Pereira Deus abençoe sua vida também Ah, irmã Devanil Babou Achou lindo Viu, Enzo? Irmã Devanil Achou você lindinho Viu? O teu pãozinho também Não é, irmã Devanil? Pãozinho dele também É bonitinho Olha Já se candidatou Sendo vó do menino Conversa com a mãe dele Depois Irmã Devanil Agora eu tenho Neto Enzo Irmã Devanil Que é tudo para ela Viu? Tudo para ela Eu sou de Guarauns Garanhuns, né? Garanhuns o nome Eu acho que é isso Pernambuco A irmã Wesley mora lá Gente, em Pernambuco Deus abençoe A senhora e a irmã Wesley Gente Deus abençoe A todos que estiveram aqui Quem foi lá Clicou no link Quem não foi Deus abençoe do mesmo modo Tá? E nós vamos encerrar Essa live aqui E que vocês possam Ter uma noite Abençoada Um sono tranquilo Né? Com muita paz E não esquece de agradecer A Deus A hora que você for dormir Se você não quiser Dobrar seu joelho Tudo bem Mas se você puder Amém Mas agradeça a Deus Pelo dia que ele te deu Desde o início da manhã O alimento que você comeu O fôlego de vida Que ele te permitiu Até agora Por que eu falo até agora? Porque eu também falo assim pra mim Quando eu vou orar Eu falo assim Obrigado Pelo fôlego de vida Que o senhor está permitindo Pra mim até agora Por que? Porque daqui a dois, três minutos Só Deus sabe Então agradeça este momento Enquanto vida Deus tem te dado E que ele possa abençoar Tua noite Também E você sendo grato a ele Tá bom? Que Deus abençoe a todos A irmã Devanil Vai fazer reforma hoje Né? Hum Deus abençoe a irmã Benedita Pereira E a todos vocês Que estão aí na live Tá? E quem não deu joinha ainda Dá tempo De clicar Nossa irmã do início Eu esqueci Tá? Clica nesse X aqui Aí você vem aqui no gostei E Tá bom? Ô Carlinho Quer dar tchau pro povo Meu amor? Quer dar um tchau pro meu povo? Então vem meu amor Papai dormiu? Ah gente Não haverá live amanhã Tchau Olha aqui Tira o celular da mão Olha aqui A minha pente é engenharia O Enzo tá ali Carlinho Ele fez pão Já vou mostrar o pãozinho Que ele fez Pra você ver Que lindo Ai Ai Socorro Vamos mandar o coração gigante Que eles gostam Olha lá Um coração gigante Assim Um abraço bem grande E um beijão Manda lá Eu não mando beijo A mãe tem vergonha Só você vai Não É você E um laicão Bem grande Ah isso Que Deus abençoe a todos Né? Teu pai tá dormindo Fala pra ele vir comer a sardinha Ele vai ficar Lão Obrigado Carlinho 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 Saudade Dessa princesa Obrigada Irmã Do Evanil Tchau Princesa Linda Obrigada Irmã Wesley Deus abençoe Sua vida Irmã Benedito Falando Que linda Obrigada Irmã Deus abençoe A senhora A irmã Do Evanil Tá vendendo Pão Esqueci de falar Pra vocês A irmã Do Evanil Tá fabricando Bolos E pães Pra vender Aí em São Paulo A irmã Do Evanil Tá morando Em São Paulo Agora E ela tá vendendo Pães Viu gente Amanhã Ela tem Comendo Olha que chique Deus abençoe As vendas Da senhora Irmã Do Evanil Irmã Georgina Obrigada Pelo coraçãozinho Da minha princesa Irmã Sandra Dantas Deus abençoe Em breve Estarei aí Com vocês Logo Logo Né Irmã Do Evanil Saudades Irmã Sandra A senhora Ligou Aquele dia Eu não pude Atender Mas eu mandei Mensagem Pra senhora Retornar A senhora Não retornou Mas amanhã Fica à vontade Pode ligar Ó A irmã Os bolos Tá lá No canal Dela Tá Vocês podem Estar Entrando Clicando Nesse link Aí E entrando Lá No canal Dela Que a irmã Do Evanil Também tem Canal Tá Gente A irmã Do Evanil Também tem Canal Irmã Lucimar Deus abençoe Também Grandemente E eu vou Tirar mensagem Sabe por quê? Aí o povo Não vem Sondar mensagem De vocês Vamos ocultar Todas as mensagens Do chat Vocês podem Continuar Comentando Só não vai aparecer E pro povo Tá Só pra mim Que aparece Aqui Irmã Conceição Mascarenha Um joinha Deus abençoe A sua vida Tá Muito obrigado Por ter comparecido Se inscreveu Ontem Já veio Hoje Olha que coisa Mais linda A irmã A irmã A irmã A irmã A irmã Marluci Dudui Parabéns Irmã Sua filha É linda Ela é presente De Deus Irmã Todos os filhos É presente De Deus Viu Todos os filhos São presente Herança Herança De Deus Pra nós Nós temos que cuidar Pra devolver Um dia Eu falo isso Pra ela Sempre Então tá bom Deus abençoe vocês E até a próxima Se Deus quiser Tchau gente Uma noite abençoada Pra vocês Viu